Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, aos nossos inscritos, uma boa tarde de quinta-feira, uma ótima tarde então hoje a gente está vindo aqui no Recandasar fazer mais um videozinho para vocês ali hoje que era para eu ter gravado na quarta-feira, não gravei porque a ocorrência do tempo, tempo corrido então eu tive que adiar o dia ao contrário então pessoal, hoje o video que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar apresentando os animais como vocês vejam sempre que eu apresento ali está fazendo algumas coisinhas diferentes que eu fiz aqui e também hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas sobre os nossos inscritos sobre a questão da prostura do ganso, a duração de vida deles, até onde é que eles são a duração de vida deles, então a gente vai dando algum incentivo alguma explicação para vocês hoje sobre a criação de ganso, a época da postura e até onde vai a idade deles, certo pessoal? para quem não conhece o Recandasar, já que tem que parar ali com o Júlio César se inscrever no nosso canal, dar aquele apoio para a gente pessoal eu agradeço a cada inscrito, a cada inscrito como eu sempre digo a gente está vendo que a nossa inscrição está aumentando a gente vem pedindo ali, nas páginas ali, ele está aumentando eu agradeço a cada um de vocês, tá? e a gente agradece sempre, agradecendo a Deus em primeiro lugar e depois vocês ali, que a gente está sempre contando com isso a gente está tentando fazer da melhor maneira possível aqui a gente procura trabalhar no certo, tá pessoal? então deixa o like de vocês, ativa o sininho para cada vídeo que o Recandasar vai fazer você não está notificado disso, tá pessoal? e muitas vezes a pessoa visualiza e não se inscreve então a gente vem está pedindo para você se inscrever e a gente agradece a cada um de vocês, tá pessoal? muito obrigado, que Deus abençoe cada um, pessoal é isso aí, então bora para o vídeo então pessoal, como eu vim falar para vocês hoje que hoje o negócio é sobre ganso hoje eu vim falar para vocês dessa belíssima ave aqui essa aqui é a Frida, uma fêmea essa fêmea aqui deve estar mais ou menos com um ano e meio para dois anos então hoje eu vou estar esclarecendo alguma dúvida sobre vocês meus amigos alguns produtores aí que já estão querendo dar muito tempo também sabem como é que funciona então eu vou estar falando para vocês hoje um pouquinho desse animal aqui, dessa excelente ave uma ave maravilhosa, uma ave muito linda bem domesticada, que em muitos lugares às vezes alguém usa como cão, como cachorro já foi usado como tempo passado também como é que são os bichos muito gritão os bichos qualquer coisa estão alertando e é um bicho também que na minha opinião é bem difícil de um predador estar pegando durante a noite porque é um bicho que geralmente ele dorme ao redor da água ou vive dormindo na água então já dificulta mais para o predador a não ser que for uma questão de uma lontra ou alguma coisa assim senão a questão de animal, de cão, de cachorro isso aí, graxainha, essas outras coisas já dificulta mais para eles, tá pessoal? então pessoal, eu venho estar falando sobre a produção hoje o casalamento desses bichos, dessas aves eles começam durante as 7 a 8 meses de julho a dezembro eles começam a casalar e a postura a partir desse momento, desse período de 7 a 8 meses ali que eles começaram a casalar começaram a galar, o macho galar a fêmea ali em questão de 25, 30 dias ali começa a postura de ovos ali e a questão também da idade deles ali eu vou estar falando agora para vocês também a questão do tempo que leva para chocar o ganso certo? meus amigos, outras coisas que eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a gente respeita a opinião de cada um de cada criador, de cada criadora a gente sabe que os antigos tem uma forma diferente de ligar, de criar as aves então eu já venho muito do tempo do meu avô da minha avó e que eles criavam os bichos então a gente Deus novo vem aprendendo e como eu já falei em outros vídeos aqui eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso na parte da questão de aves então eu estou sempre procurando aperfeiçoar melhor e para passar as coisas certas para vocês certo? então é assim, o ganso até a ganso ali tem pessoas que costumam dizer que leva de 40 a 43 a 44 dias para chocar, para descascar isso não existe os ovos da ganso ali você vai colocar tudo em uma data só e a questão para descascar os ovos de ganso ali a ganso sendo grande ou pequena eu boto ali claro que ela pode pôr até mais tem ganso ali que a postura delas ali pessoal ela chega a pôr até 60 ovos isso não é mentira 60 ovos tá? elas põem ali numa postura só, direto direto isso já ocorreu comigo aqui alguns podem chamar a gente até de mentiroso mas já ocorreu comigo aqui de 60 ovos no alinhamento direto então é assim ó elas vão derrubar para a centra delas a bunda delas vai cair tanto que elas põem a tanto que a postura foi esticada elas vão derrubar aquela gordura embaixo ali é a questão da por causa da ovária ali então pessoal a data delas para descascar é de 28 a 35 dias no máximo tá? de 28 dias a 35 dias para descascar e a questão por mais que você bota o ovo tudo juntinho certinho que é o correto você colocou os ovos ali tudo junto numa data só eles vão levar a começar a picar hoje por exemplo eles podem levar até 3 dias para descascar tudo começou a picar o ovos ali para descascar tudo ah, levou um dia, dois dias não descascou vou jogar os ovos fora não até o terceiro dia você pode esperar começou a picar hoje você conta 3 dias em seguida ali até 3 dias ele vai começar a descascar 2 anos descascou em 3 dias o resto aí geralmente ele curou a implosão dele aí não vem descascar tá pessoal? e como eu vinha falando ali da duração de vida eles começam o acalazamento de 7 a 8 meses a postura deles ali tanto a postura do macho como a postura da fema como a reclusão do macho de um macho que está galando isso vale até uns 8 anos de idade de 7 a 8 anos de idade tá? e o nosso ganso comum africano aqui ele pode durar ali até 20 anos certo pessoal? e já no caso ali o outro ganso de fora ali já dura um pouco mais é um pouco mais resistente mas o nosso ganso ali africano ali ele dura até 20 anos certo pessoal? então se isso valeu para você no caso ali de cação a dúvida de você ali deixa o like de vocês se inscreva no nosso canal deixa o comentário de vocês ali e tem muitas pessoas que às vezes perguntam se o ovo da gança pode chocar só na gança não o ovo da gança você pode chocar numa pata também que é muito boa para chocar você vai botar menos ovos mas choca também e se você tiver uma galinha grande também boa de choco boa de cama ali você pode colocar até de 5 ovos ali numa galinha de gança já descasquei bastante isso aqui então só que como a gança ela procura estar indo na água para umedecer mais os ovos ali a galinha ali chocando em 5 ovos você vai pegar um vidrinho display de água ali um vidrinho de 1,5 litro mais ou menos 500 ml de água e a cada 2 dias ali você vai estar dando a borrinha picada em cima de água ali dando um amedecido ali para que venha ajudar na hora de descascar os ovos ali da inclusão do ovo descascar ali certo pessoal mas a galinha também choca certo chocadeira a pata também isso é muito bom e o gancinho ali filhote ali até uns 4, 5 dias ali você deixa no lugarzinho fechado tá fica só eles ali ai são novinho descascaram ali não quero deixar com a mãe nada você pega um pintinho ali de uns 10 a 15 dias que já está comendo sozinho você coloca os 2 pintinhos com eles com o filhote para que eles venham estar aprendendo a comer através dos pintinhos ali vem estar aprendendo a comer então até o 20 a 30 dia de ração inicial e aí em diante a ração de crescimento e lembrando vocês que o filhote de ganso Deus o primeiro dia de vida já é bom picar com a ovozinha verdinha bem pequenininha para eles porque o verde para eles é uma vitamina essencial tá o ganso ele não dá prejuízo para a gente tá pessoal o ganso ele é uma ave excelente para você criar porque o milho para eles o alimento para eles é só um comprimento porque eu costumo dizer aqui com a criação de ganso que eu faço que eu tenho aqui que eu já tive bem mais ganso que eu tenho hoje então eu costumo dizer que o ganso se eu tivesse batido para vender hoje ali não venderia muito ganso porque é uma postura de uma vez por ano e a gente tiver tirar tudo e não dá fácil é fácil de vender é demais então eu costumo dizer que o ganso é que nem gado ele pasta mais do que come o milho ração e coisa ali então né um ganso é um bicho que ele incomoda bem menos mesmo e dá bastante lucro tá pessoal é um bicho muito bonito e a questão de dar lucro ele é bonito ele chama atenção ele serve para o pacão de guarda então para vários motivos ele serve tá pessoal mudando de A para B pessoal aqui está os pintinhos aquele que eu mostrei para vocês outra vez ali estava os 18 né então os 18 aqui graças a Deus aqui vem um frisada de uma palhaça só tem ali frisada ali que é o machinho aqui né e eu tenho uma feminha frisada que está lá no canto lá também só precisa ali ó essa é uma fema frisada e aqui está o machinho frisado aqui meus amigos aqui é a Lola né como vocês já sabem a Lola mudei o chão da Lola aqui agora fiz um chão de sualho aqui para ela botei a casinha dela ali em cima ali que o machinho dela morreu né ela está viúva então eu arrumei outro machinho para ela agora não é do tamanho dela tá pessoal mas eu não consegui arrumar um grande tamanho dela agora ainda então até o machinho está lá dentro lá então eu fiz isso aqui de tela e está ali porradinho de madeira agora para ela né Lola aqui está umas galinhas curiosas aqui com galo polaco eu tenho umas frangas bonitas franga cotireira aqui já também franga grande essa aqui é filha de uma índio gigante que eu tenho aqui aquela outra ali é outra índio gigante a do meio aqui e as outras aqui não são índio gigante pura as outras são filha de índio gigante com galo caipira aí eles eram umas frangas bonitas grandes é o polaco aqui eu mostrei para vocês pessoal uma semana atrás mais ou menos ali que eu tinha botado outra linhada chocar né então está aqui daqui a pouco está vindo mais uma linhadinha uns 24 a 25 ovos mais ou menos ali e aqui pessoal é a entrada do meu rancho dentro do meu rancho fiz um negócio dentro do meu rancho um esquema aqui como os pessoal falavam esquema um conceito que eu fiz aqui agora vou estar tirando esse plástico da frente que eu boto na porta de tela vocês já vão estar entendendo aqui na porta de tela que ele apesar de estar dentro do rancho meu aqui para botar uns pintinhos mais de raça aqui que não são os caipiras então pessoal além de ter a parede eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui já que na entrada aqui se eu parou com um palhacinho aqui esse aqui é um palhacinho e aqui tem mini coxinho e eu tenho acho que um índio gigante só aqui que é filho do magalim como você fez do meio agora que estava lá para tirar a raça para o lago esse aqui é um índio gigante aqui alguns puleiros na lápada é como vocês podem ver pessoal um mini coxinho muito lindo olha aí esse aqui é uma tinta olha que coisa linda aqui mini coxinho bem lindo padrãozinho bom a corzinha dele diferente vou virar a câmera aqui vou botar ele aqui na casinha que vocês verem agora aqui ó levar ele ali aqui pessoal tem uma família de porquinhos da índia tem uma frisada ali uma frisada bonita ali tem mais uns aqui ó ó ó ó uma questão aqui os garimpeiros ó então pessoal eu espero que esse vídeo que eu fiz hoje para vocês ali ajudou para vocês alguma coisa ajudou para vocês para vocês alguma coisa sobre a questão dos gansos ali então qualquer dúvida a gente está aí para tentar ajudar da melhor maneira possível e eu vou estar fazendo agora aqui eu não vou estar deixando agora aqui até é pedido de um inscrito aí então pediu para a gente fazer isso então a partir do momento que começar a postura dos ovos aqui está separando as aves certinhas raças tudo aqui eu vou estar deixando meu contato no final aqui para vocês para estar se interessando em ovos ali e qualquer outras coisa mais ali a hora de começar a produção dos ovos eu vou estar deixando meu contato embaixo para vocês estarem em contato com a gente e tá é porque o meu comércio aqui o que eu pensei para fazer para frente é estar distribuindo ovo para vocês aí quem sabe para mais para frente para a região e quem sabe Deus abençoando nós a nossa vida o Brasil inteiro né pessoal então eu espero que vocês gostaram desse vídeo agradeço a todos a cada um de vocês e continue com Deus sempre que Deus esteja abençando a vida de cada um de vocês de nós no trabalho na vida financeira em casa na nossa família tudo pessoal então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser